E se trocássemos os nomes de filmes clássicos, transformando em blockbusters do porno? Aí eu pergunto pra você, achou aí? Eu achei. Marcelo Limbinha, como ficaria o filme Onze Homens e um Segredo num título porno? Onze Homens e uma Boceta. Muito bem. Cara Tortorelli, segundo o Tobal, ele mandou a relação pra você. O filme Aperte os Cintos, ou melhor, o filme Homem-Aranha, De Volta ao Lar, ficaria conhecido como? Homem-Piranha, De Volta a Dar. Também? Você agora, Marcelo Limbinha, Aperte os Cintos, O Piloto Sumiu, ficaria como? Apertem os clítores, o pepino diminuiu. Pra você agora, essa é fácil, hein? Olha, tem a ver com você. Olha pra câmera ali, cara, eu sempre achei você a cara do Robert De Niro, cara. É, pode ser. Olha pra câmera. É que eu não sei quem é o Robert De Niro e o Dustin Hoffman, pra mim são a mesma pessoa. Não, olha pra câmera ali, eu vou pedir pra dividir, na edição, Robert De Niro e você. Eu acho que você tem a cara do Robert De Niro. Robert De Niro, do brasileiro. Como ficaria esse filme, estrelado por você? É, acho que é ele, né? Toro Indomável. Toro Indomável? Isso não é fácil, é o corno indomável. É o corno. É a mesma coisa. E pra você, meu amigo, Carmo Limbinha, Menino Serelepe, tem muito a ver, esse filme passou muito na sessão da tarde. Curtindo a vida adoidado. Curtindo a rola adoidada. Seguimos aqui, essa é da sua época em Tortorelli. Sim. E o vento levou. E o Bento gozou. Tem que fazer essa não pra assim. Vamos, essa é pra você. Você que gosta da Marvel. Não, essa aqui acho que é DC. DC. DC Comics. DC Comics. Batman, o cavaleiro das trevas, fica como? Batman, o chavequeiro das trevas. Essa é boa também, hein? Sim. Rock e o lutador, Tortorelli, em sua versão pordô. Rock e o lutador? É. Bofe um chupador. Vamos agora, então. Essa é sua, hein? Você contribuiu. Jornada nas estrelas. Jorrada nas estrelas. Vamos agora, a tropa de elite, Renato Tortorelli. Esse é o foda de elite. Que é o do Naldo, né? 37 é de elite. E pra encerrar, o Senhor dos Anéis, da trilogia total, é o quê? Ah, o Senhor dos Anais. E também, contribuindo, né? A mão que balança o berço é a mão que balança a benga também. Pode balançar qualquer coisa, né? O 007 contra o cara da pistola de ouro, se eu não me engano, tem um filme. Que é o Naldo também. Que é o Naldo. A pistola de ouro também é o Naldo. Já rendeu bastante. Temos o corte já. Já temos o corte.